De olho na questão. A teoria macroeconômica analisa o comportamento dos grandes agregados econômicos. Com base nessa teoria, julgue o item a seguir. Quando o déficit nominal do setor público mensurado em termos do PIB corresponde ao produto entre a taxa de crescimento do PIB real e a razão dívida PIB, essa razão é constante. Bem, essa questão aqui, pessoal, é extremamente confusa, não dá nem para entender direito o que ele quis dizer, mas vamos, pelo menos, analisar aqui as terminologias. O que é o déficit nominal? O déficit nominal, vamos colocar aqui o déficit nominal. O déficit nominal é a diferença entre todas as receitas, todas as despesas, menos todas as receitas, esse aqui ele está falando em relação ao PIB, né? De todas as despesas e de todas as receitas, as financeiras e as não financeiras, tá bom? Ele está falando, corresponde ao produto entre a taxa de crescimento do PIB real, então ele está querendo a taxa de crescimento, então a variação do PIB em valores percentuais real e a razão dívida PIB. A razão dívida PIB. Aí ele falou que quando for isso, isso daqui vai ser constante, não vai mudar. Bem, não tem nenhum sentido nessa questão, não tem nada, ele inventou terminologia já aí porque não faz sentido, certo? Então essa questão aí está errada, tá bom? Errada, não tem o menor sentido do que ele está querendo falar, tá bom? Então eu espero que tenham entendido e vamos para a próxima questão.